Os ônibus do lado, em frente à prefeitura, eu murei do lado e nunca saí do centro. E não sei sair do centro porque eu me perco em Ribeirão, eu não sei dirigir. Então o centro é a minha vida, tudo que eu faço é aqui, estar aqui entre essas quatro avenidas, eu sou completamente centro. O centro da rua Mariana Junqueira, um dos primeiros corredores de comércio, da Barão do Amazonas, que antes era a Rua Laje, ou da Duque de Caxias, antiga 4 de junho. A Rua Visconde do Rio Branco, ela era denominada Rua do Sapo porque naquela região havia muito brejo, beira do rio, essas coisas. Então denominava-se Rua do Sapo. O centro dos primeiros ginásios, o Estadão, o Guimarães Júnior e o Fábio Barreto. O centro da Rua Esperança, hoje Rua Visconde de Rio Branco, e da famosa General Osório, que no passado era Rua Bonfim. O lugar das figueiras, dos monumentos, espaço dos aposentados, do vendedor de bilhetes. O centro é da moça que gosta de se relacionar. Tranquilo, sossegado, calmo, várias coisas para você conhecer. É isso que o centro da cidade para a gente. Algo interessante, interage com todos aqui. O centro da cidade é o coração da cidade. Hoje, com as mudanças todas que estão acontecendo na sociedade, ele está se deslocando. Mas o centro, seja ele hoje comercial ou não, ele passa a ser um centro histórico. O meu ribeirão é esse centro. Eu não sei mais qual é o ribeirão. O outro ribeirão eu preciso redescobrir, preciso descobrir. Preservar o centro dessa cidade, você não tem memória, você não tem história. Porque é lá que tudo começou, né? Então, o centro da cidade é primordial para uma cidade. Eu acredito que a história é que nos mantém vivos. É uma cidade que não olha para o seu centro, é uma cidade que não tem memória, é uma cidade que não tem história para contar, não tem identidade. Você trazer a memória, trazer o centro, trazer os edifícios, você faz com que as pessoas estejam mais vivas e vinculadas. Eu acho que esse é o ponto fundamental. O centro da cidade é o núcleo da história, da sua cultura e da sua herança. É o que vai ficar para os nossos filhos, né? E a história, a memória, ela vincula aquele ser humano em um determinado momento. Então, hoje, a arquitetura, por mais que as pessoas ainda leiam como apenas um edifício, ela não é um edifício, elas são relações. Ali aconteceram relações humanas, ali foi a troca, o convívio. Ela é um espaço físico, né? Mas esse espaço físico, ele tem um coração. E esse coração, ele nem sempre é físico. O centro realmente pulsa. Pulsa a vida. O centro iguala os diferentes. É de todos que nele desejarem circular. O centro é a própria história. História que deseja sobreviver na memória dos mais velhos e ser presente para as futuras gerações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto